Bom pessoal, isso aqui ó, é uma caixinha, é chamado multi adaptador, de um scanner que eu tenho, que é da Alphatest, chamado Captor.com É um scanner bom, só que mais antiguinho e tal, mas o ideal é pra usar com carros mais antigos Tipo o Gol Bolinha, aquele primeiro, que a gente é CMI, uns Unos, os carros mais antigos, vai, abaixo de 96, vai funcionar 98, 99 Atualizando, chega até 2014, só que o meu deu defeito, parou de funcionar Isso aqui é chamado multi adaptador, só que ele é dentro, é duas plaquinhas E pra comprar, tô achando aí na faixa de 800, 900 reais, uma caixinha dessa nova Que na verdade era duas plaquinhas dentro, tá Consertar? Não acho um filho de Deus que conserta, nada Ou isso, ou eu perco o scanner, o scanner custa na faixa de 3 mil reais Porque é um scanner mais antiguinho Só que isso, pelo menos, eu não tô pagando licença, tô pagando nada Que todos os canos tem que ficar pagando licença, o Diablo 4 E é mais pro meu uso, eu nem sou mecânico, sou um curioso só Aí depois comecei a pensar um pouco, por quê? Começava a usar ele, quando eu começava, ele parava Falei, caramba, viu, do nada, eu não achava um técnico Era só começar a usar, ele para Era como se esquentasse, eu lembrei Que em computador, tem um negócio, eles chamam de rebalhe E é muito isso mesmo Rebalhe, o que que é? Solda fria E acontece muito com eletrônico Solda fria, dá mau contato Principalmente quando a aquece, interrompe Eu falo, ah, então espera aí Lembrei disso, eu vou tentar Aí agora eu vou desmontar Duas placas, tem que soltar Duas placas grandes Onde dá pra mexer com solda Tá aqui, ó Ferro de solda ligado Estanho Pasta de solda Vou ressoldar Se funcionar, bem Se não funcionar, não perdi nada Obrigado Obrigado Obrigado